Estou de volta aqui no canal pra abrir caixas e fazer doideira galera Vamos tentar ganhar umas skins de CSGO Estamos aqui no Keydrop, site oficial que patrocina o canal Eu tô com a M9 Doppler aqui, essa faquinha é linda Já acho muito top a M9 Doppler né mano A faquinha é muito bonita, uma das que eu mais gosto no game Mas tipo assim, eu vou ter uma grana, além da M9 Doppler Eu tô com quase mil dólares aqui no site E eu posso tentar pegar uma faca mais top Não sei, o que será que a gente encontra aqui de faca Tem carambite lore, essa faca eu acho muito foda Nunca joguei com ela Bom, eu não vou fazer nenhum upgrade aqui logo de cara, não é maluquice Tô só mostrando pra vocês o que eu pretendo fazer, o que a gente podia fazer Mas eu vou começar esse vídeo aqui conferindo o evento de Natal do Keydrop Inclusive agora é a hora boa mano, pra você colar aqui, depositar, abrir caixas Porque é o seguinte, quando você vem aqui ó, em adicionar fundos, nesse momento Você vai ganhar um bônus, de acordo com o tanto que você deposita Além de moedas douradas, você vai ganhar aqui esses flocos de neve Além do código do guia que você tem que usar também, claro, pra você ganhar o bônus na hora de depositar Então vamos ver de qual é que é desse evento aí do Natal galera Tem umas caixinhas, eu vou focar nas caixinhas mais baratas hoje Vamos abrir uma caixinha aqui do Torpedo Quem que é o Torpedo? Vamos lá, 9 dólares Vamos ver se a gente pega alguns pontinhos, não vê nenhum ponto Beleza, vamos lá Vou abrir aqui umas skins só pra ir acumulando uns pontos galera E olha lá, peguei 100 pontinhos aqui com essa skin Vamos ver aqui a caixa do boneco de neve, vai Vou abrir 5 skinzinhas, aqui vai ficar mais caro 26 dólares e deu pra gente 22 26 dólares de novo, 28 Ixi, tô azarado 27, beleza Deixa eu abrir uma caixinha de 30 dólares, é mais cara que caixa da surpresa Vamos ver de qual é que é Tomara que venha bastante ponto, velho, uma skin com ponto Ô louco, tem gangue nira ali, mano M4, né, no ar, mas não veio pontinhos 45 dólares Boa, deixa eu abrir de novo aqui Mais uma vez essa caixa da surpresa Mc10 Stalker, beleza, beleza Mano, um cara pegou uma gangue nira abrindo essa caixa, velho Eu tô de cara Alpizinha, 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 azimov, velho Boa Faltou eu conferir duas caixas, que é da árvore de natal Uma caixinha aí de 12 dólares Eu vou abrir 5, vai dar 60 Pimba, vamos ver, ele vai cair aqui pra gente 100 dólares em skins, cara Ah, e na moral, da hora esse evento, velho E tem a caixinha mais barata pra você querer postar pouca grana Que é o cookie Cookie, man, homem biscoito, mano Menos de 1 dólar, velho Essa daqui é boa, se você quiser ficar abrindo, 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 abrindo Eu tô querendo pegar pontos e vendendo as skins de volta, tá ligado? Dá pra fazer esse rolê insano Beleza, pega um monte de skins E se liga só, galera Eu tenho 3.100 pontos Isso que é o legal dos eventos do Kid Drop, mano Com esses pontos, você pode trocar aqui depois por skins de graça Então tem todo um ranking também da galera que vai acumulando os pontos E vai ganhando depois vários prêmios, velho Daqui 32 dias vai ser sorteado, né Bem depois do natal É logo depois do natal mesmo, né Bem quando acaba o ano e tal Então vai ser no ano novo, praticamente E aí 100 pessoas vão ganhar skins, galera Isso aqui é muito louco, mano Temos aqui o globo de neve, mano Só que a gente pode chegar aqui, ó Por exemplo, colocar um valor de flocos de neve E aí o Papai Noel vai fabricar uma skin pra gente Que fabricou essa skinzinha aí Tem esse evento aqui que é os pares, né, mano Se você encontrar dois pares Você consegue ganhar skins Eu não vou fazer isso aqui agora Porque eu acho que eu quero coletar um monte de pontos E depois jogar isso aqui, velho Porque eu prefiro vir aqui nos cookies E aí é o seguinte A gente gasta aí um valor pra cada um desses biscoitos E cada um desses biscoitos vai dar pra gente uma skin Que a gente não sabe qual que é ainda, né Então olha só, se liga Eu vou pegar esse boneco aqui de cookie Peguei uma skinzinha Vou pegar esse outro bonequinho Beleza E vou pegar essa bolinha aqui de árvore de natal E ganhei mais uma skin Ó, 4 dólares quase Muito top, mano Que graça ainda, velho Então esse aí foi o evento, galera Muito massa, hein, velho Muito legal mesmo, mano Inclusive parece que vocês vão poder ganhar alguns prêmios e tal Confiram, confiram que tá bem legal Dá pra você escolher aqui um calendário de graça e tal E aí todo dia você pode vir aqui também Abrir algumas caixas com esses flocos de neve que você vai coletando Eu vou ver como é que funciona esse aqui, na verdade Eu preciso de mais 555 flocos de neve Deixa eu abrir aqui a caixa mais cara Será que com 5 eu já consigo? Vamos lá, mano Vamos ver 7,50 dólares Nossa, é cara Bora, bora Tomara que caia alguma coisa boa Aproveitar aqui já e pegar uma faca, quem sabe Hum, veio outra Alpes e Move, mano Boa Nice Lucro, velho Se bem que eu acho que as caixas mais baratas também são boas pra pegar pontos Que daí dá pra gente vir aqui e abrir muitas, tá ligado? No método rápido aqui, ó Pimba Vamos lá Eu precisava de 300 Vai ser rapidinho, mano Só abrir aqui umas 20 caixas E pronto Acho que eu já tenho o que eu preciso Olha só, galera Vou coletar aqui o dia 2 do evento Que é o que tá liberado E aí eu ganhei 6 tickets Galera, agora é a hora da gente tentar pegar aquela faca lá que eu tinha falado Pegar algumas skins aqui do nosso inventário e fazer um upgrade E olha só Tava pensando que, cara Butterfly Doppler É uma faca muito interessante Acho que já é um bom upgrade, né Vindo da M9 Doppler Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, mano Que pode ser maluquice Eu acho que eu vou pegar todas as skins da segunda página E tentar um primeiro upgrade aqui pra ela Com 8%, mano Será que a gente acerta? É muito difícil 8%, né, velho? Vou colocar um pouquinho mais Em 10%, vai Um pouquinho de grana Cara, seria épico acertar isso Chama, vai Butterfly Doppler com 10% Será que vem? Será que vem? Mas pra garantir O que eu tinha pensado em fazer se desse errado Era o seguinte Pegar praticamente a página inteira E a gente tem um upgrade com 72% de chance, velho A não ser que eu queira tentar alguma outra doideira Tipo um 5% de novo Será que vem? Será que vem? Vai Vem 5%, 5%, 5% Passou Vai, mais um upgrade Antes da gente ir pro upgrade final Vamos ver se a gente pega uma Vulcan Com 10% de chance, velho Bora Nossa, eu acho que vai dar certo Não, não deu Passou Tá na tela Não tem como dar errado esse upgrade, velho Acho que eu posso até tirar umas skins aqui Se eu quiser fazer, tipo, só 70% Eu acho que já encaixa Mas vamos lá 72% Vamos pegar essas skins aí Que a gente catou hoje Junto com essa R9 E virar uma Butterfly Doppler Bora, 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 bora Bora que tá dentro Tá dentro Tá safe Tá muito tranquilo Podia ter botado 30% só de chance E até vacilei, velho Mas galera, esse aqui foi o Keydrop, mano É o melhor site pra abertura de caixas E skins CSGO Esquece O site é muito bom Não tem como ser melhor Bota no login Link na descrição Aproveita a promoção de Natal Que você vai depositar E ganhar muitos pontos aqui já Só na hora de depositar E você pode pegar com skins de CS Você pode pegar com Pix, Boleto Cartão de Crédito Criptomoeda E muitas opções Vamos ver o que eu vou fazer No próximo vídeo Aqui no Keydrop, mano Deixa seu comentário aí embaixo Com uma sugestão Uma ideia E a gente se vê lá Então no próximo vídeo Tamo junto, galera Um abraço Falou Tchau Tchau Tchau